E aí E aí E aí E aí entrei galera ó vamos lá vamos começar no 2 porque eu vou comer ó vou de boa também vou em valorzinho assim um pouquinho e vamos tentar manter essa banca né caso a gente não ganhe muito hoje mas vou deixar sendo tudo aqui vamos girando algumas manuais né depois vamos automática vamos ver quem que vai passar a calcão aí hoje em e vamos lá vamos 30 rodadas vai 30 rodadas opa o legal desse jogo que o yield se tiver em cima e se tiver embaixo eles se juntam tá vendo ele fica inteiro na tela o ruim que o yield dá para usar três vezes só no bônus né se eles se juntam assim aqui também né ela dá para usar três vezes ou se acabar não dá para usar mais uma duas três aí ele vai embora triste no bônus é assim também poderia ser diferente no bônus ele poderia ficar lá né mas não é assim infelizmente e aí 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 o Italo falou que eu vou forrar hein Vamos ver. Vamos ver se eu vou forrar mesmo. Olha. Ué, pegou já ou não pegou? É quatro, né? Olha, galera. Quase peguei o bônus. Quase peguei o bônus, hein? Quase. Quase já peguei o bônus aqui nesse jogo. E até agora nada. Dez da manhã. Eu não imaginava fazer live tão cedo assim. Ai, ai. E pior que eu acordei agora há pouco. Galera, eu tô fazendo live agora. Ai, ai. Vamos tirar um pouco do turbo também. Queria conseguir o bônus sem precisar comprar. Será que eu consigo? Não sei, hein, galera. Nesse jogo eu acho que eu nunca consegui bônus sem precisar comprar. Só comprei os bônus até agora. Até hoje, né? Será que a gente consegue aí? Vamos ver, né? Vamos colocar... Vamos aumentar um pouquinho, né? Dois, três e sessenta. Vai. Se não ver nada, eu vou comprar o bônus, hein? Vamos lá. Opa! Aê! A gente conseguiu o bônus, galera. Conseguimos o bônus sem precisar comprar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente vai forrar aqui. Ó, se a gente forrar, o Italo já ganha um Pix. Vamos lá. Onze. Eita! Dezenove. Vinte e cinco. Eita! Sessenta e nove. Quanto deu isso aqui? Sessenta e quatorze. Grande ganho. Vamos lá. Ainda tá igual a banca, né? A banca tá igual. Se a gente conseguir mais algum valor aqui, vai ser bom. Vamos lá. Vinte e um. Vinte e cinco. Ah, não veio mais Wild. Sei não. Vamos continuar girando aqui, pra ver se a gente consegue. A banca voltou o que tava, né? Então. Opa! Nossa, se vier bônus de novo. Nossa, se vier esse bônus de novo. Nossa, se vier bônus de novo. Vamos lá. Até agora a gente não conseguiu nada aqui, hein? Não conseguimos nada. Então, é basicamente isso. Ó, tem algumas outras pessoas perguntando como que funciona. Então, é isso que eu falei pra vocês. Vocês me passam aqui no chat mesmo. Como eu não consigo fazer a chamada com vocês, então... É... É aqui no chat mesmo que vocês vão passar, tá? E aí, Luciana Lula Lelê. Basicamente isso. Falando nisso, ó. O Leandro, deixa eu ver qual que é. O Leandro Oliveira ganhou um pix por ele ter participado aí da live anterior. E ter participado do desafio que eu tinha falado lá. Mas ainda não passei pra ele, coitado. Não passei. Quando que foi a última live? Foi dois dias, né? Mas eu vou mandar pra ele. Ó, cansei. Vamos comprar o bônus. Vai. 270 aí? Tá. Ah, se vier mais um scatter. Ai, não veio. Ia dar o que mais? Ah, ia dar só mais duas rodadas. Opa. Pegou. Vamos aí ficar pegando as coisas. Vamos lá. Aí, veio o yield. Ok. Pelo menos o yield fica, né? Pegou. Ah, mas aí se ele ficar pegando essas coisinhas, não dá. Opa, veio três scatter. Vamos ver. Ai, vem. Nossa, se vier mais um, vai dar o que mais dez rodadas. Já era. Nossa. Ah, não veio. Nossa, mas ia ser mais dez rodadas pra gente. Imagina. Opa. E aí, Johnny, é o win. Salve pra você. Opa. Eita. Ah, não deu em nada. Mas o yield tá aí. Ai, falta uma rodada. Pega, pega, pega. Uh. Eita. Eita, galera. Vai, vai. Ai, pega. Isso. Caraca, galera. Eita. 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 Super mega ganho, galera. Não é que ganhamos mesmo? Eita. Quem foi que passou? Foi o Ítalo, né? O Eric pediu Yakuza Honor. Bônus de 90. Esse aqui, quando paga, paga bem também. Esse é Yakuza Honor. Vamos ver se vai pagar bem. Deixa o like, hein, galera. Ó, 110 pessoas na live. Só 51 deixaram o like. Deixa o like aí, galera. Deixa o like. Ó, vamos lá. De 90, né? É esse aqui. Vamos lá. Bônus de 90. Pular aqui também. Conseguimos 12 rodadas grátis. Vamos lá. Já pegou. Nossa, esse aqui, quando pega os carinha, cadê ele? Olha. Nossa, se tivesse algum carinha aqui, nossa, ia dar muito bom. Pegou. Olha. Olha, já começou bem. Começou bem. Só não veio nenhum carinha aqui agora. Cadê eles? Cadê? Ué, não tá vindo nenhum, galera. Não tá vindo nenhum. Cadê? Sempre vem. Aí, esse daqui, ó. Eles entregam os multiplicadores aí de 5X. Aí vai entregando. Ó, mais um. Mas ele só pega se você consegue um ganho. Ó, ele vem. Mas ele só pega se vem um ganho. Ó, veio o ganho. Aí ele vai pegar. Olha. 23X. Tá vendo? Ele vai pegando muito o multiplicador. Só tem que ter a sorte, né? Aí, ó. Tá vendo? Às vezes ele vem um monte. Ó, pegou. Veio o ganho. 31X aqui no meio já tá. Pegou. 28X. Vai juntando. Ó, 36X. Pegou. Eita, galera. Agora deu bom. 58X. Caraca. Não veio. Veio mais. Ah, não veio mais. Ó, falta duas rodadas. Conseguimos um super mega ganho. Que pagou o bônus. Quase dobrou. Ou dobrou. Não, não dobrou ainda. Eita. 27. Vamos ver se vem mais. Vem mais, vem mais. Pegou. 60X. Tá vendo, galera? Nossa, esse daqui dá muito bom. Mega ganho. Conseguimos aqui no Yakuza Honor. Ó. Diferente. Não sei se eu já joguei ou não esse daqui. Tem cara de que já. Mas vamos lá. Quanto que é o do Mustang? 80, né? Bônus de 80 pediu. Vamos lá. Eita. O que que é esse arriscar? O que que vai acontecer? Ai. Não. Ai, pegou. Ah, que legal, galera. Vamos lá. Vou pegar essas nove rodadas aqui. Ganhamos. Nossa, mais cinco rodadas. Ótimo. Olha. Ah, e ele ainda vem mais rodadas. Legal. Eita. Ganhamos mais três rodadas. Que legal, galera. Vamos lá. Ele falou que é forra não acerta. Cavalinho. Pegamos mais... Olha, ainda vem um dinheirinho ali. Que legal. E mais rodada grátis. Coisa boa. Conseguimos 15. Vamos lá. Mais quatro rodadas. Caraca, galera. Não sabia que dava tanta rodada assim esse jogo. É, esse aqui eu acho que eu nunca joguei, não. Vamos ver. Pegamos ainda um jackpot, galera. Que legal. Que maneiro. 56. Vamos lá. Mas ainda não pagou bônus. Cavalinho. Ah, não veio nada dessa vez no collect. Nada. Pegou nada. Interessante aqui esse jogo. Agora parou de vir as coisas. Opa, agora deu bom. Olha, ainda pegou o jackpot. Superb. Collect. Pegou ali também. Olha, galera. Aquelas cinco rodadas ajudaram bastante, né? Mais 20. Interessante. Vamos tentar mais uma... Jogar mais uma vez aqui. O Mustang Gold. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, mas só vem quatro rodadas. E a gente tem que arriscar por mais. Eu acho que não vai pegar. Não pegou. Sabia. Sabia, galera. Que não ia pegar. Vamos tentar de novo. Agora veio cinco rodadas. Nossa, é muito difícil, galera. Agora a gente pode apostar para pegar mais rodadas. Pegou. Agora eu recolho. Nossa, galera. Conseguimos 15 agora. A gente já conseguiu... Quanta da última vez? Não lembro. Vamos tentar dessa vez aqui. Nossa, conseguimos aqui mais três rodadas. Ótimo. Arriscar é viciante. Então... Nossa, é muito viciante arriscar. E é melhor ainda quando você ganha. Nossa, porque aí você fica com vontade de arriscar mais. Vamos lá. Eita. Ó, pegou três vezes o mini jackpot. Mas só pegou o mini até agora. Não pegou nenhum outro além do mini. Eita. E esse collect aqui, dourado, ele é o quê? Nossa, agora que ia dar bom. Não veio. Opa. Seis e quarenta. Eita. Agora bugou. Aí, voltou. Ah, bugou de novo. Não acredito, galera. Ai, que susto. O que esse collect dourado faz? Ah, ele puxa o que está escondido. Será que é isso? Ou não? Ah, ele fica, galera. Ele fica. Que legal. Interessante. E ele ainda faz rodada grátis. Que coisa boa, galera. Ele fica por quanto tempo aí? Ah, eu acho que ele fica até parar de pegar, né? Ó, pegou de novo. Isso é bom. Faz mais rodada grátis. Faz... Ah, não fez dessa vez. Opa, vai pegar de novo. Ótimo, galera. Nossa, a gente ainda tem nove rodadas. Nossa, agora que eu vi. Ah, foi embora. Pegou mais um. Que coisa boa, galera. Mais um nice. Vai, vamos ver. Ah, foi embora dessa vez. Achei que ele ia ficar. Opa, vem o collect, vem. Nossa, o tanto do cavalo que veio e não pegou. Opa. Será que isso aqui vai virar rodada? Vem, virou, galera. Conseguimos mais rodadas. Quantas rodadas que deu? Seis rodadas a mais, galera. Que coisa boa. Vamos lá. Vamos continuar nesse jogo aqui até amanhã, né, galera? Vamos até amanhã nesse jogo aqui. Caraca. Rodada grátis na hora que vem fogueira. Ah, tá. Entendi. Opa, bugou? Ou acabou? Não acabou não, né? Ué? Vai ficar aí até voltar. Ai, voltou. Nossa, às vezes ele buga do nada esse jogo. Então, as rodadas grátis é quando vem a fogueira. Achei que era tipo onde tava o Mustang aqui. Mas tem que vir o collect. Não, veio a fogueira. Ô, mas que caramba esse jogo tá bugando, viu? Vem, collect, vem, collect, vem, collect. Ah, não veio. Veio, mas na hora errada agora. Ah, agora parou. Não, entrega mais. Aí. Ô, acho que agora deu bom. Ah, não. Olha, agora tá pegando tudo. Eita. Como é que tá pegando tudo mesmo? Quinze no total. Bem interessante esse jogo, hein, galera? Nossa, nunca tinha jogado. Jogaria mais vezes. E ele não para nunca, né? Vem mais rodada, vem mais rodada. Tô viciado nas rodadas. Ah, veio. Ô, coisa boa, galera. E veio mais três rodadas aqui pra gente. Nossa, quantas rodadas eu consegui nesse jogo no total, viu? Olha. Ai, ai. Que jogo interessante. O Vitor Silva falou com 80 centavos. Tá bom demais, né? Então. Pois é. Opa. Deveria ter feito uma aposta maior aqui nesse jogo. Se eu soubesse. Ó, tá acabando agora. E o último. Demorou? Foi sofrido? Foram 31 rodadas. Mas deu muito bom, hein, galera? Tchau, 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 tchau.